Olá! Que bom que você deu esse passo! Me chamo Gêmeos Bandeira e na série de vídeos que mandarei todos os dias para o seu e-mail eu vou lhe ensinar de uma forma simples e de fácil compreensão como estudar medicina aqui na Argentina E detalhe, sem vestibular e sem número de cota Gente, por que que é sem vestibular estudar medicina aqui na Argentina? Bem, eu vou explicar pra vocês de uma forma rápida Em anos anteriores você precisava fazer vestibular e fazer um pré-vestibular igual ao Brasil Sendo que muitas pessoas, além de fazer o pré-vestibular e fazer o vestibular não tinha um número de vaga suficiente para todas as pessoas E hoje o que aconteceu? As pessoas foram pra rua, fizeram manifestação, fizeram protesto e conseguiram tirar esse processo de vestibular Hoje não existe mais vestibular na faculdade de medicina aqui na Argentina O que você tem que estar fazendo é só uma pré-inscrição e uma inscrição que é entrega de documentos E não existe cota de vaga Existe vaga para todos, seja brasileiro, seja estrangeiro Não existe diferença de religião, de raça, de nada Bem gente, também quero agradecer vocês por acreditar nesse grande sonho Que é vir estudar medicina aqui na Argentina E amanhã, às sete da manhã, eu estarei enviando novas aulas para o seu e-mail de como vir estudar medicina aqui na Argentina Vou estar explicando pra vocês de uma forma fácil e de simples compreensão Como é o custo de vida, como é alugar um apartamento, como é o idioma Quais são os documentos necessários para me trazer do Brasil Quais são os documentos que eu vou precisar aqui Então, não se esqueça, amanhã, às sete da manhã Coloque o relógio para despertar Anote aí na agenda que amanhã, às sete da manhã Eu vou estar enviando para vocês a nossa primeira aula De como vir estudar medicina aqui na Argentina Tchau, tchau e um forte abraço e até amanhã!